Estou no sítio onde a cassete mais antiga me trouxe. Os meus pais viveram aqui, no local chamado Alto dos Barronhos, em Oeiras, entre os anos 70 e 80. Nesse tempo, tudo isto eram barracas. Eram casas com poucas condições, construídas por quem aqui vivia. Tentei imaginar o meu pai filmar com uma câmera muito semelhante àquela que ele tinha. As primeiras imagens datam de 1988. Música 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 Música